Olá, seja bem-vindo ao Uzitec, usa tecnologia Logitech C920, a melhor webcam que você vai ter na sua vida, se você compra ela você não precisa de nenhuma outra, olha só, veja nos detalhes a minha análise. A C920, ela é perfeita para vídeo chamadas em Full HD, pois as imagens delas são polidas e tem uma clareza notável, porque se você quiser causar uma boa impressão e uma importante ligação no Skype, fazer gravações refinadas ou então até mesmo mostrar suas habilidades e paixões no YouTube como eu faço, sabe por quê? Eu vou mostrar depois na prática qual é a qualidade da imagem, a C920 entrega tudo, pois ela grava em Full HD a 30 fps em um som claro, estéreo e lindo de se ouvir, sabe quais são os principais recursos dela? O que eu mais gosto dela, o que chama a atenção é, a vídeo chamada dela é incrível, o áudio, o vídeo que a pessoa enxerga do outro lado é sensacional, parece que você está usando em uma câmera DSLR, é lindo de se ver, é muito bom ou então, o que é gostoso também é que ela tem várias posições para você colocar em cima do notebook ela tem vários pezinhos, ela tem vários suportes, é emborrachada, então se você tiver um monitor mais gordo um monitor mais fino, ou então se você precisa colocar em uma superfície, dá até para colocar ela em pé, você acredita nisso? as imagens são brilhantes, ele é equipado com autofoco, é um HD, é uma correção de luz e o mais legal é que tem um sistema de configuração nela, tem um software pronto para ela para poder fazer todas as configurações no computador vou mostrar depois também com o tempo, mais para frente no vídeo mas assim, é sensacional, é uma câmera simples, leve, compacta, ótima para poder fazer videochamadas e gravar no YouTube olha só as dimensões, ela tem 29mm por 94 e 24 de profundidade o seu cabo tem 1,5 metros, mas a especificação é que importa, eu sei que você quer isso ela filma em Full HD 720 e muitas outras filmagens, eu vou mostrar depois para você o tipo de foco deve ter um foco automático, mas ela também tem um foco manual o microfone dela, ela é estéreo e ela por baixo dela tem um clipe universal que você pode colocar em cima de um tripé, salvar por exemplo quando eu falei da câmera, que eu gosto dela, olha só para você ver ela tem um black piano, assim, se você colocar o dedo nela vai ficar cheio de marca lá, de dedões então tenha cuidado para não colocar o dedo lá na tela olha só para você ver, lembra que eu falei que tinha várias posições, essa parte aqui é articulável você consegue fazer tanto para cima quanto para baixo depois você ainda fecha ou abre ela, olha só, então você consegue colocar em pé se você quiser olha lá embaixo na parte dela, aquela opção para você colocar dentro de um tripé tudo isso daí, emborrachar, está vendo? assim não estraga o monitor onde é que está encaixado, então ele não desliza como se estiver em uma mesa mais bambeada, né? então assim, se você consegue selecionar várias posições diferentes para cada tipo de monitor para cada tipo de local onde você está, então ele funciona de qualquer jeito se você quiser também colocar em pé também, você abaixa um pouquinho ou põe alguma coisa em cima é sensacional ele, igual eu te falei, é um cabo USB, nada demais, simples, só espetar e sair usando claro, tem que instalar o aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês na prática como funciona mais para o final do vídeo olha só, dá para você colocar ali mais ou menos dois dedos ali de espessura, lembra aqueles monitores grandes? CRT, dá para colocar nele também então você pode colocar também em uma caixinha de som, ou em uma caixinha de sapato ou então colocar em cima de livro, você consegue segurar ele muito bem, é muito bacana olha só nos detalhes para você ver que coisa linda, que coisa maravilhosa olha lá, HD 1080p Logitech, sensacional, não é mesmo? olá, olha só eu aqui, olha, a qualidade é sensacional, você não está vendo? olha só a qualidade do foco, oi, opa, olá, onde eu estou? foca aqui meu filho, tira o foco foca de novo, tira o foco, olha, o foco está automático vamos desligar o foco, o lado desfocou está vendo? foco automático, então zoom, não precisa mexer muito você que sabe não precisa fazer configuração de imagens, olha só, tem várias coisas eu posso fazer saturação, brilho, contraste dá para você fazer muita coisa aqui, simplesmente configurando aqui, volta para cá, padrão não aqui, tá bom sintetização olha só, isso daqui é interessante, o Chrome aqui se você já tiver o Chrome aqui que é aquele pano verde atrás de você olha só, esse tiquinho de verde aqui eu já bate como Chrome aqui olha lá eu já consigo já colocar uma outra imagem aqui atrás se você tiver um Chrome aqui verde ou azul basta selecionar aqui, aqui tem outras configurações olha só, se eu quero girar de uma esquerda para a direita ou na vertical tem outras coisas também, eu posso vir aqui posso colocar a marca d'água da loja ali embaixo, olha só logitech vai desaparecer posso colocar um texto posso escrever alguma coisa de várias formas olha só tem plano de fundo, tem muita coisa que dá para fazer posso fazer efeitos efeito é legal posso colocar uma margem, uma bordinha preta aqui ó, no fundo, aqui em cima vou aumentar aqui ó tá vendo? posso transpor posso colocar uma coisa em cima da outra aí você vai ter que ter uma outra fonte aqui para você poder colocar aí você coloca do lado esquerdo, do lado direito tem muita ferramenta aqui ó eu posso selecionar, só quero folgadê 720, 360, 360, nesse formato aqui ó, de landscape posso fazer em modo de retrato só quero, tá vendo? 1080 para 1920 só posso ser 30 fps aqui estou usando o meu codificador da NVIDIA e aqui eu escolho onde salvar tem outras configurações a mais aqui também olha lá contagem regressiva aquela grade, olha tá vendo? você fazer os... regra dos três terços aqui tem muita coisa, eu posso desligar ou ligar o áudio posso ver esse microfone aqui que eu estou usando ou posso usar o microfone dele que eu vou mostrar para vocês e várias outras funcionalidades se você tiver mais de uma câmera aqui ó você seleciona e você pode colocar câmera 1 aqui câmera 2, sabe quando faz várias câmeras ao mesmo tempo? enfim, tem muita funcionalidade então se você está gostando da qualidade desse vídeo olha só, não tem nenhum tratamento de luz eu vou colocar aqui meu celular olha só olha com um pouquinho de luz, olha só já faz diferença da análise que é HD você consegue ler tudo do que está escrito, olha só Samsung dá para fazer tudo aqui bonitinho dá para ler é muito bom olha aqui o reflexo você consegue ler no reflexo do meu monitor o que está acontecendo lá super qualidade quer ver a qualidade do áudio agora saindo pelo webcam? vamos lá olá, esse vídeo que eu estou gravando aqui está vindo o áudio diretamente ali da webcam a configuração de vídeo é a mesma, não mudei nada olá, 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 você está me ouvindo aqui eu estou na direção de um braço e meia deve dar uns 70 centímetros não estou falando mais alto você provavelmente deve estar ouvindo os sons de ônibus lá fora de carro lá fora olha só, espero que tenha gostado é muito bom vou encerrar esse vídeo aqui, aliás, com isso espero que tenha gostado do vídeo olha só, webcam de novo, pela última vez espero que tenha gostado mesmo de verdade só que o preço não é barato eu comprei ele por 400 reais há um ano atrás não é barato mas é o melhor que você pode comprar eu te garanto, você não vai se arrepender espero que tenha gostado um beijo, um abraço curta, compartilha ative o sininho toda aquela comunidade aí para poder ajudar muito obrigado 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 Obrigado.